Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal do Cigano Igor. O nosso tema de hoje é alguém está confuso, alguém está triste, alguém está arrependido ou arrependida. Eu vou revelar para você quem é essa pessoa e as possíveis letras do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano, tá? Tá? Eita! Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você, tá bom? Energia da mesa hoje é a energia da pombogira cigana. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ative a energia da pombogira cigana na sua vida. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da nossa tiragem começar, tá pessoal? Aqui eu só dou uma embaralhadinha para vocês ficarem cientes que foi embaralhado. E também quando o universo quer falar, ele fala com você, tá bom? Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, é o mais famoso do YouTube. 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia de nove horas às dezessete horas, tá? Resposta é essa que é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo nosso WhatsApp. Eu, Cigano Igor, faço e desfaço qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez os trabalhos, muita gente já obteve aí os resultados, graças a Deus e a espiritualidade, tá? O mérito todo da espiritualidade não é meu. Então, para você não perder tempo, não perca tempo e venha participar dos nossos trabalhos, tá bom? Meu site é ociganoeagle.com.br Lá tem dicas de banho, orações e simpatias também testadas e aprovadas. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde, faça a sua escolha. Se você, meu amigo ou minha amiga, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido. Lembrando a vocês, primeiro eu leio para quem está, para quem já teve relacionamento com uma pessoa séria, já foi casado ou casada, já foi noivo ou noiva. E depois eu leio para quem quer o novo amor. Então, todo dia também na tiragem a gente tem para novo amor. Opção 1 é o cristal vermelho, tá pessoal? Opção 1 é o cristal vermelho e o nosso tema é Alguém está perdido, confuso ou confusa, triste, arrependido ou arrependida em relação a alguma coisa que te fez. Eu vou revelar para você quem é essa pessoa e por que essa pessoa está com tanto arrependimento, tá? Traz para cá a sua energia. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Pronto. E aqui a opção 2 vai ficar aqui no cantinho. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu o cristal vermelho, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já foi noivo ou noiva desse ser humano aí. Já morou junto também. Começamos com o 6 de espadas. Por que essa pessoa hoje está perdido, confuso ou confusa, triste ou arrependida em relação a você? Ou arrependida. O 6 de espadas fala que é uma pessoa que hoje está angustiado ou angustiada por você não fazer parte do convívio dele ou dela. Essa pessoa hoje vibra uma energia de angústia. Por quê? Já está arrependido ou arrependida por alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, que levou esse afastamento, esse bloqueio. Então essa pessoa hoje está muito convicta, convicto que precisa reparar essa situação se quiser sair dessa energia aí de arrependimento, de tristeza. Então esse ser humano, já tendo a consciência que está mal por causa de você, vai querer um novo rumo. É o que a Pombogira Cigana fala hoje. Essa pessoa está mais espiritualizada. está procurando ajuda espiritual ou ajuda, ou fazendo orações ou rezas. Alguma coisa essa pessoa está fazendo espiritualmente e isso abriu um novo panorama na mente dessa pessoa. Essa pessoa hoje sabe da sua importância, sabe a falta que você faz na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa está se cobrando muito por algum tipo de situação que fez com você. Ou seja, é uma pessoa que de repente agiu com agressividade, ou te traiu, ou brigou com você por coisas tolas, por ciúmes. Hoje essa pessoa reconhece tudo isso. E por reconhecer isso que aconteceu, por ter a humildade de saber que errou com você, a espiritualidade vai favorecer para que haja uma reconciliação entre vocês, caso você deseje isso também. Estou falando da vontade da pessoa em relação a você. Depende de você, querer ou não. Essa pessoa acredita que você vai querer. Essa pessoa acredita ainda que há a possibilidade de vocês viverem juntos, de vocês terem um relacionamento. É uma pessoa que, por mais que entenda que você possa estar magoado ou magoada, esse ser humano acredita na força do amor, tá? Por isso acredita que o caminho correto é tentar buscar uma reconciliação com você. Falo pra você, esse ser humano hoje vibra por você uma energia de recomeço. Sendo que essa pessoa tem a consciência, sim, que precisa trabalhar, precisa se dedicar para poder ter essa oportunidade de recomeçar com você. Essa pessoa sabe que precisa demonstrar pra você que teve melhoras, que hoje é uma pessoa diferente daquela que você conheceu. Essa pessoa vibrando essa energia de melhoras, tendo essa compreensão, essa pessoa vai tentar te oferecer uma estabilidade. Estabilidade essa que vem porque esse ser humano tem muito apego, tem consciência e está te vendo de uma forma diferente. Hoje essa pessoa entende que você faz falta. Hoje essa pessoa entende que precisa estar com você novamente. vai lutar por isso, vai correr atrás de você, demonstrando desejo, haverá uma comunicação. Independente da sua história com esse ser humano, haverá uma comunicação, porque essa pessoa acredita que é a hora de sentar e conversar e falar o que sente, o que quer e o que deseja em relação a você que está vendo esse vídeo. Então entenda, oportunidades vocês vão ter, essa pessoa planeja se aproximar de você, trazendo pra você esclarecimentos. Esclarecimentos esses que vai fazer com que você repense. Até se você não quer mais ser humano, você vai passar a repensar isso. Por quê? Se a pessoa vem de uma forma tão diferente, falando com você coisas tão diferentes, isso vai mexer demais com o seu psicológico. E o Sete de Pau fala que esse ser humano hoje é uma pessoa que vai te surpreender positivamente. É um ser humano que vai demonstrar pra você positivamente que vocês ainda podem ser muito felizes, tá? Aqui, gente, é com rapidez essa situação, vai se desenrolar. Isso foi pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva, ok? Agora eu vou ler pra você, tá? Que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. Pode até ter ficado. O Sete de Espadas fala que esse ser humano é uma pessoa que está gostando de te conhecer, gosta da sua amizade, pra quem já tem amizade, e essa pessoa está no processo de transição. Essa pessoa aqui quer um novo rumo na vida dele ou na vida dela. E já vem em você uma grande oportunidade. E se está triste, não está bem, tá? Tem medo de se arrepender, de não arriscar ficar com você. Não sabe o que faz nesse momento. Sabe que tem que fazer escolhas pra poder tentar viver esse relacionamento com você. Vai sair desse período de tristeza, de frio. Pra quem está lidando com uma pessoa fria, pra quem está lidando com uma pessoa meio triste, meio quieta, parece que não quer nada com você, é só porque essa pessoa está passando por um momento de transição onde essa pessoa está curando alguma ferida no coração na vida amorosa. E vem em você uma grande oportunidade para você escolher em frutos, tá? Então, essa pessoa aqui, gente, vai agir com a inteligência pra poder demonstrar pra você o que quer. Essa pessoa aqui tem tesão em você, tem desejo, tem uma grande atração física. Isso favorece uma oportunidade de vocês viverem uma história amorosa, tá? Essa pessoa está saindo da paradez, da tristeza, da angústia, da angústia, e vai agir pra não se arrepender de tentar ficar com você. O Nove de Pau fala que essa pessoa aqui hoje vibra uma energia gostosa aí, aonde acredita que você também está gostando dele ou dela. Isso já traz uma possibilidade de vocês viverem uma história. Vai ser vivida essa história entre vocês, pode ter total certeza. O Oito de Ouros fala que esse é um ser humano que espera que você compreenda ele ou ela e que você demonstre realmente quem você é, para que essa pessoa possa apostar em você. Essa pessoa vê em você uma grande possibilidade de vocês vivenciarem uma grande história de amor, tá? Essa pessoa está gostando muito de você, mas tem medo de ser magoado ou magoado. Essa pessoa já está se apegando a você. É um ser humano que não te esquece de jeito nenhum, pensa bastante em você. Acreditando que você pode ser a pessoa que ele ou ela sempre esperou. Essa pessoa já pensa em sentar com você e conversar e te fazer um pedido, tá? Para muitos de vocês é um pedido de um relacionamento. Para outros é um pedido aonde vai falar para você que gosta de você, mas vai agir devagar. Cada caso é um caso. Fato é que vocês vão vivenciar uma história de amor com essa pessoa se assim você, meu amigo ou minha amiga, desejar. Essa pessoa já está com bastante determinação e vem surpresas positivas para vocês, tá? Essa pessoa está encantada ou encantada com você, ok? Agora eu vou ler para você que já tem um relacionamento com essa pessoa. Está casado ou casada, mora junto, está noivo ou noiva, entendeu? Relacionamento sério. Essa pessoa está muito arrependida, está um pouco triste, porque sabe que te magoou de alguma forma, de alguma maneira. Vai tentar corrigir isso, vai tentar fazer essa reparação. Se a pessoa é um pouco fria ou frio com você ou não fala de sentimentos, esse ser humano vai começar a se abrir mais, vai usar a inteligência. Por quê? Tem sentimentos por você, só que é uma pessoa que não fala muito. Age até com agressividade algumas vezes. Se a pessoa está convicto ou convicta que precisa mudar, vai mudar e vai demonstrar uma atração maior por você, mais desejo. Ou seja, o seu relacionamento que está um pouco frio vai melhorar. Esse Exu aí resolveu acordar para a vida, tá? E não vai desistir de tentar tirar a mágoa que pode ter cometido com você. Relacionamento de vocês vem com uma estabilidade, não vai acabar não. Fica tranquilo ou tranquilo. Esse Exu resolveu melhorar. Por isso agora vai colher coisas boas no relacionamento com você. E o 4 de ouro... Tem gente que adora quando eu chamo o Exu, né? O 4 de ouro fala que essa pessoa tem apego por você, não te esquece de jeito nenhum e te ama, tá? Vem sucesso, vem uma renovação para o relacionamento de vocês. E o 7 de pausa é muito claro que fala que essa pessoa está compreendendo as coisas e vai te valorizar. Eita, pombogira cigana! Vem que vem mandando recado. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Entenda, é uma tiragem para muita gente. As letras são apenas para tentar direcionar. Mas o melhor é você sempre fazer uma consulta com a sua energia. Primeira letra dessa pessoa, a letra A. Segunda letra, temos a letra B, do nome, sobrenome ou do apelido. Terceira letra, a letra U. Quarta letra, temos um Y. Quinta letra, temos a letra L. Sexta e última letra de hoje, a letra O. Do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Essa pessoinha mesmo aí, que hoje vibra uma energia de tristeza, uma energia de arrependimento, tá? Essa pessoa está perdida ou perdida, mas logo, logo vai achar a direção, a direção do seu coração. Se você gostou, coloque três vezes a palavra ativar, ativa a energia da poderosa pombogira cigana na sua vida e vem, vem ser feliz. Você está aqui, com o cigano Igor. Todos os dias tem vídeo no canal, tá bom? Quero mandar alô pessoal de Portugal, França, Japão, Chile, Venezuela, Angola, o pessoal da onde? Deixa eu ver aqui, o pessoal da China participando, estamos menos longe, hein, gente? Estados Unidos sempre participa, o pessoal também da Suécia, Suíça, Paraguai, o pessoal participa muito do Paraguai, gente, incrível. E o pessoal da minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, a cidade que eu vos falo agora, São Paulo, Bahia, Salvador em peso, Paraná, Sergipe, Ceará, muita gente participando, Alô Maricá, Niterói, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, o nosso tema para você que escolheu o cristal verde é o quê? Alguém está perdido, confuso, triste, arrependido, tá? Ou arrependida por alguma coisa que te fez, eu vou revelar agora. Lembrando que de início eu leio para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado, casada, já morou junto, já foi noivo, noiva, adapte a sua realidade aí. Depois eu vou ler para quem quer novo amor e depois eu vou ler também para você que está com esse eixo ainda, está com essa pessoa, tá? Bom, vamos lá, para você que escolheu o cristal verde, esse ser humano está arrependido, está triste em relação a você, por quê, gente? O que que aconteceu? Bom, essa pessoa aqui tem a consciência que te perdeu, tá? Te perdeu por erro dele ou erro dela, essa pessoa aqui hoje entende que você faz falta, essa pessoa entende que está triste, está hoje chorando, está hoje com uma possível depressão, não vive uma boa situação porque em algum momento do relacionamento de vocês, essa pessoa não foi honesta ou honesta e a espiritualidade cobrou essa pessoa. Você do cristal verde coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ative essa energia da pombogira cigana na sua vida. Então, essa pessoa sabe que cometeu erros com você e por isso o relacionamento de vocês infelizmente acabou. Só que esse ser humano hoje, hoje, tá, gente? É uma pessoa que vai querer te pedir uma segunda chance. Vai querer. Se vai ter ou não, vai depender de você. Uma segunda chance onde essa pessoa acredita que pode fazer tudo diferente. Essa pessoa acredita que pode descomplicar as coisas entre vocês. Essa pessoa entende que pode ser melhor do que foi com você. Pode melhorar muito. e por isso essa pessoa vai buscar ter a sua amizade para que dessa amizade ele ou ela possa investir em você novamente. Sabe por quê? Porque essa pessoa te ama. Você faz falta. Só que infelizmente a maioria das pessoas só valorizam quando perde. Só que aqui ainda há tempo o relacionamento de vocês. Por isso essa pessoa acreditando nessa possibilidade de vocês ainda resgatarem essa história de vocês essa pessoa vai se aproximar de você. Simples assim. A pomba gira cigana que fala que esse ser humano vai se reaproximar. Essa reaproximação vem no período onde essa pessoa está tomando coragem está determinada ou determinada a corresponder você tudo aquilo que você já ofereceu para ele ou para ela. Então esse ser humano tem a consciência de tudo que ocorreu na vida de vocês e por isso está tomando essa decisão. Essa pessoa aqui vai te surpreender positivamente. Essa pessoa vai tomar uma posição que vai te alegrar muito e do nada eu vejo um planejamento que essa pessoa está fazendo trazendo uma grande felicidade para a sua vida. Oito de Ouros fala que vocês vão recomeçar claro para quem quer vocês vão recomeçar esse relacionamento chegou a hora de você colher tudo aquilo que você sempre desejou dessa pessoa porém da forma que você quer a diferença agora é que você que vai dar as cartas você que vai ditar a regra do jogo como vai ser para que essa pessoa retorne para você ou não ou seja você tomando o eixo da relação você se tornando a peça principal do relacionamento e isso vai te fazer um bem danado isso vai abrir sua mente de uma forma eu vejo você feliz eu vejo você tendo prosperidade eu vejo você realmente alinhando a sua vida amorosa a espiritualidade está sendo muito clara aqui o cinco de copas fala o que gente essa separação trouxe decepções para você trouxe decepções para essa pessoa e agora esse ser humano vai tentar corrigir porque dessa separação que ocorreu esse ser humano foi quem mais tomou prejuízo e vejo sinceramente você tomando a rédea e essa pessoa vindo te pedindo perdão nos seus pés aí o cinco de ouros é muito claro fala que esse afastamento deixou ambos tristes mas quem se feriu mais foi ele ou foi ela você superou está tentando levar sua vida adiante algumas pessoas não mas o fato é que a sua fé na espiritualidade vai te dar a vitória vai te dar a palavra final a ponto de você decidir o que você quer o quatro de copas fala muito claro para você quem te desapontou quem te desprezou vem pedindo uma nova oportunidade essa pessoa se arrepende muito do que fez apanhou e apanhou bonito essa pessoa foi cobrada mesmo por algo que te fez e vem agora atrás de você e como eu falei você vai ter que refletir para ver o que que você quer fato é que a pomodira cigana é claro quando ela manda te dizer o seguinte estou contigo estou segurando a sua mão o que você quer quer esse ou quer um novo amor você que decide agora gostoso isso né ativa a energia da pomodira cigana na sua vida coloque três vezes o número sete e a palavra ativar vou ler agora para você que está interessado em alguém está conhecendo uma pessoa ou já conhece ou já até fica com essa pessoa mas nunca teve relacionamento sério essa pessoa está arrependido arrependida de não ter assumido um relacionamento com você ainda essa pessoa se arrepende por estar sendo devagar demais ou seja essa pessoa agora vai andar vai destravar as coisas por quê porque essa pessoa tem muito medo que você escolha uma outra pessoa e esqueça ele ou ela então essa pessoa agora fez um autoexame nessa situação refletiu sobre a situação de vocês e vai agir agir como o dois de ouros é muito claro aqui fala que essa pessoa vai criar uma possibilidade para fazer as coisas diferentes demonstrar que é uma pessoa diferente para quem tem amizade colorida essa amizade colorida vai para algo mais sério para quem tem amizade essa amizade vai virar um relacionamento também fato é que essa pessoa resolveu descomplicar as coisas vai demonstrar desejo demonstrar vontade vai agir sem medo vai se posicionar de uma forma que vai te ofertar estabilidade vai demonstrar desejo vem convite para vocês saírem esse convite aí essa pessoa vai fazer para você e dentro desse momento que vocês vão ter juntos essa pessoa vai se declarar para você vai falar o que quer o que deseja essa pessoa hoje vai tomar uma posição deseja tomar uma posição a outra vai demonstrar para você que realmente sabe que você é a pessoa que pode transformar a vida dele ou a vida dela essa pessoa não vai agir mais com cautela vai se jogar nesse relacionamento que ele ou ela tanto deseja o oito de ouro fala que chegou o momento de você colher vem o relacionamento amoroso para você é um presente na espiritualidade você é uma pessoa que sempre trabalhou duro sempre se dedicou sempre foi muito honesta ou honesta nos seus relacionamentos a espiritualidade entende que agora chegou o momento de você ser feliz e felicidade realmente está vindo para os seus caminhos a ponto de você poder vivenciar um grande amor uma grande estrutura amorosa que vai modificar totalmente a sua vida o cinco de copas fala que essa pessoa aqui vai agir tá por quê porque esse ser humano não quer mais insatisfação na vida dele ou na vida dela para algumas pessoas esse ser humano acabou de se separar de alguém ou foi você que se separou de alguém por isso que essa pessoa está agindo devagarzinho porque não quer se relacionar com ninguém agora não queria pelo menos porque agora essa pessoa já saiu da indecisão e vai se jogar no relacionamento para quem é triângulo amoroso essa pessoa tem a tendência de escolher você triângulo com a teta ou quinteto essa pessoa está muito apegada a você e esse apego vai fazer com que essa pessoa tome aí decisões essa pessoa que hoje quando você não está com ele ou com ela essa pessoa se sente ignorada isolada ou isolada isso vai fazer com que essa pessoa tome aí as regras da situação e demonstre o que quer o que deseja e vai se jogar vai se aventurar vai te pedir uma nova oportunidade para poder investir nesse amor tá gente está muito positivo para que o relacionamento de vocês aconteça tá a pessoa aqui só age um pouco com cautela ou estava agindo com cautela mas agora vai se jogar para vivenciar essa relação para você que está no relacionamento está casada ou casado mora junto é noivo é noiva de alguém se a pessoa está triste está arrependida não está bem por quê? bom essa pessoa aqui gente fez algo vacilou com você errou de alguma forma aí se arrepende muito amargamente vai tentar corrigir esse erro vai ser verdadeiro ou verdadeira com você para acabar com essa tristeza do relacionamento de vocês é uma pessoa que vai buscar o equilíbrio dessa situação vai te pedir uma segunda chance de alguma situação aí que vocês conversaram veja essa pessoa aproveitando essa segunda chance e realmente mudando equilibrando as coisas demonstrando mais amor demonstrando mais carinho essa pessoa utilizando a segunda chance que você vai dar para poder realmente ajustar o relacionamento de vocês porque aqui existe amor existe carinho existe dedicação só que existiu também uma falha dessa pessoa e agora eu vejo essa pessoa sendo mais honesta mais honesta com você e com isso você escolhendo vocês vão colher uma estabilidade para ambos vejo os momentos difíceis passando e planos que vocês estão fazendo virando-se vindo a se tornar realidade eu vejo essa pessoa evitando brigar com você evitando cobrança controlando o ciúme porque é uma pessoa ciumenta ou ciumento fato é que vem o equilíbrio relacionamento de vocês a ponto das tristezas angústia ficarem para trás o equilíbrio prevalecer porque o relacionamento de vocês estava faltando mais equilíbrio mais confiança eu vejo eu vejo essa pessoa ouvindo mais você e até impedindo de terceiras pessoas opinarem tanto na relação de vocês essa pessoa resolvendo te colocar em primeira instância ou seja esse Exu esse ser humano acordou e hoje sabe que você estava certo ou certa em determinadas situações que você vinha falando vinha avisando e essa pessoa agora acordou para a vida é o que a pombogira cigana manda te dizer seu relacionamento amoroso vai entrar no eixo agora para você que é casada ou casado ou mora com essa pessoa ou é noivo é noivo eu sou o cigano Igor se você está gostando compartilhe esse vídeo se inscreve não custa nada é de graça que você ajuda o nosso crescimento e o vídeo chega a mais pessoas que precisam tem muita gente que precisa ontem mesmo uma moça me mandou uma mensagem e falou Igor gratidão eu estava pensando em tirar minha vida tal tal e graças depois que eu conheci o canal graças a Deus ouvi orientações suas e hoje me valorizo mais é tão bom gente a gente ouvir isso sabe e outra coisa que eu falo para vocês seja sempre positivo ou positiva se coloque em primeiro plano antes de amar qualquer pessoa se ame em primeiro você sempre vai ter ajuda da espiritualidade se você se colocar em primeiro e ter fé na espiritualidade primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra N segunda letra a letra X terceira letra letra W quarta letra temos uma letra C lembrando que é do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa quinta letra letra P e a sexta e a sexta e última letra a letra V do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa eu cigano Igor ofereço a você agora o seguinte ofereço que todas as bênçãos do mundo possa cair na sua vida eu abençoo a sua vida eu não sou eu sou um portador da mensagem dos guias dos orixás das entidades e através disso eu abençoo a sua vida eu abençoo você aceita que a sua vida seja abençoada você aceita que você consiga prosperidade amorosa prosperidade financeira prosperidade na sua saúde prosperidade espiritual você aceita que todos os seus sonhos aconteçam você aceita a libertação de todos os preconceitos que você tem na sua mente você aceita a libertação de toda a sua alimentação se você aceita coloque três vezes o número sete nos comentários a palavra ativar que a sua vida possa mudar para melhor a partir de agora um beijo no coração de todos eu sou o cigano Igor